o primo da Cláudia, aí ali eu fiquei no João, deu oito meses, eu acho, né, uns sete, oito meses, daí ali o que aconteceu? É o velho processo, o João, né, viu que eu também não tava preparado musicalmente, né, pra, e daí, e tem outro, né, processo, é, eu entrei pra tocar do lado do Lincoln Ramos, jogando o bordo, cara, todo mundo cantava, e eu não sabia fazer vocal, e daí eu passando vergonha, e tal, e eu vi que eu tava despreparado, cara, eu vi que tava despreparado e, e ao mesmo tempo, eu vendo, assim, que ali não, eu não ia se criar, eu não ia me criar. E o cara acaba se retraindo mais ainda, né, Cris? É, é bucha. Daí que foi a virada de chave, assim, foi uma puteada que o João Mendeu, nós paramos em lajes pra, pra tirar as fotos, as fotos novas, que ia tirar pra cartaz, pra essas coisas, pra material, né, falaram pra nós, ó, preparem as pilhas, e falaram pra mim, também, preparem as pilhas e coisas e tal, só que um pouco antes, o João já tinha me falado pra mim, é, missioneiro, tu tá, tu tá se vestindo muito velho, cara, tá mais velho que eu, ele dizia que eu tava muito pilchado demais, tipo, muito velho, é, tá mais velho que eu, tem que, tá louco, tu tem que chamar a atençãozinha das guriazinhas, não sei o que e tal, povo mais jovem, né, trazer o povo mais jovem pra, pro baile. E eu sentado na frente, assim, do, 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 do ônibus, e o João já tinha pedido pra eu tirar o chapéu, tinha pedido pra eu tirar o chapéu e pra, se vestir um pouco mais, light, é mais light. E eu, tá, beleza. E sempre o que ele falava pra mim, assim, eu pensava, cara, o João perde tempo conversando comigo, o cara, estourar o jeito que é, né, então é sinal que ele gosta de mim, e, e ver algo em mim, né, daí eu sentei, assim, fui botar a bota e falei, ô João, tu quer que eu tire foto de chapéu sem chapéu? né, porque tu pediu pra eu tirar o chapéu, eu não sei o que tu quer que eu... Ele é, ô, CP1G, tira as fotos individual ali pra ir pro site, daí as coletivas vão esperar tu se firmar na banda. Sete e meia já eu tava na banda, cara. Meu Deus, mas que teste longo esse, hein? Daí eu peguei e enfiei as botas, assim, no que eu enfiei as botas eu tirei. Tirei e fui deitar na cama e de lá ninguém me tirava. Daí veio o Silas Pandin. Silas? Silas, lembra essa história, veio lá, cara, o Silas é um... Ele tem um, como é que ele diz o outro, é um... É a cabeça daquele homem, é um psicólogo ambulante, né? Ele é toda uma querideza, com uma mãe, assim, cara, ele conseguiu me arrancar da cama e fazer o meu pinho chato. Aí naquelas fotos, foi lá em lá, naquelas fotos, eles tinham maquiadora, tudo e tal, né? E por sinal, uma guria bem linda, guria assim, sabe? Daí eu cheguei lá, a tela maquiou tudo e eu fiz uns mates. E eu tirei as individual que o João pediu, tirei as individual e... E deu. Fiquei olhando os pés tirar foto, eles tirando umas fotos coletivas e nisso o João vai na frente do mundo. É, tirou umas fotos aí, cara. E eu vi que ele começou a meio que desencarnar e eu falei, não, não, obrigado João, não sei o que, deixa quieto e tal. Mas ali eu já tava a cabeça feita, sabe? Aí eu falei, não, aqui não. Daí eu peguei e falei, não. E fui meio, eu vi que ele começou a desencarnar na frente de gente em mim, daí eu peguei e vazei, virei as costas e fui saindo que nem os outros. Eu sempre fui um cara assim que, ah, cara, começou a dar um... Eu viro as costas, deixo falando sozinho, eu não bato boca. Uma coisa que nunca acho que alguém me viu foi bater boca. Eu não bato. Eu sou considerado um cara emburrado e quieto, sabe? Tipo, o que que acontece? Eu não perco tempo batendo boca. Eu pego, ah, deixo falando sozinho. Tá certo, porque bater boca não vai levar a lugar nenhum, né? Vai piorar a situação. Não resolve. Eu digo assim que, eu falava com a minha ex-mulher, quanto mais nós começamos a bater boca, cada um quer falar mais alto, né? E daí não chega conclusão nenhuma, né? Porque todo mundo quer ter... Hoje em dia, cara, todo que é situação, todo mundo quer ter o... Como é que se diz? Todo mundo quer ter a... Quer achar que tá certo na situação. Quer ter a sua certeza, né? É, quer ter a sua certeza. Então, cada um... Enfim, eu nunca fui um cara de bater boca. Eu peguei e virei as costas, fui pro ônibus. Aí, à noite, nós tocavamos naquele Festa do Pinhão. Aí, teve aquele programa da Bia. Teve aquele programa da Bia, que era no SBT. O programa... Cheiro, não é? Cheiro... É. Como é que é? O programa da Bia, lá, uma loira, que é presidente do programa Gaúcho. Há anos já, ela é bem conhecida. Até esqueci o nome do programa. Inclusive, ela, esse tempo lá andava... Eu tô sete anos fora do tiroteio, não vou lembrar. Mas faz tempo, cara. E até hoje ela tem um programa. Esse dia ela tava me mandando mensagem pra eu participar lá. Aí, eu peguei... Eles entraram pra gravar o programa e tava num lugar bem apertado lá na Festa do Pinhão. E eu sempre na minha, né, cara? Eu ficava retraidão, assim. Eu pensei, o que eu vou fazer lá dentro, né, cara? Os caras... Eu não vou cantar nada, porque eu cantava mais nos bailes, assim. Sim. E daí, foram entrando, foram entrando. O cara, eu vi que ele não fez questão de eu entrar lá dentro. E eu fiquei meio pra fora, assim. Eu já comecei a ver... Ah, o que que eu... Cara, eu me senti um... Tipo, me senti, cara. Eu me senti... O que que eu tô fazendo que não faço nem parte da banda? Eu não era considerado um cara da banda. Eu era um... E daí começou o pessoal a comentar. Me viram eu puxando água pra eles. Porque, cara, imagina, eu ficava, às vezes, num baile de quatro horas. Eu fazia meu mato e ficava ali, olhando o João tocar e... Esperando, né, ele me chamar. E, às vezes, num baile de quatro horas, eu cantava quatro músicas. Tem um baile agora vindo... Eu vim agora no ônibus. O Gabriel, ali, meu gaita, desenterrou um baile gravado pelo João lá. Cara, eu cantei quatro músicas num baile de quatro horas. Num CTG. Então, quatro horas, cara, eu ficava ali... Eu brincava com todo mundo e ficava ali. Eu tinha que ficar atento. Porque ele ia, a qualquer momento, ele ia me chamar. Não era uma sequência. Ó, depois de tal música, vai vir a tua. Não, cara. Eu tinha que ficar o baile inteiro atento. Quando desce na telha dele e puxar... Ele chamava, dava a música pra mim cantar e... E daí ele descia e tira foto. Aí, às vezes, eu cantava um pouco mais. Quando descia e tira foto, que tinha bastante foto pra tirar, eu cantava mais. Se não, não. De ali, cara, eu já... Eu fui saindo de fininho da festa ali. Tava os cílios e os cílios me cuidando. E já viu que eu não tava bem. Aí eu peguei, fui saindo, fui pro camarim. Da onde nós ia tocar na festa do pinhão lá. Daí eu... Cheguei no camarim lá. Meio deitei no sofá lá. E ali já bate aquela coisa. O cara dá uma chorada, né? Eu pensei, o que que eu tô fazendo com a minha vida, né? É que tu não tá te sentindo bem. Tá um negócio, parece que tu tá de penetra. Os caras tão te aturando. Fica um clima muito chato, pá. Daí eu peguei e falei, cara... Daí eu comentei com o Jorginho. Falei, ó, Jorginho. Primeira banda que eu apareci, cara. Se tu souber, me ajuda e me dá um amor aí. E o Jorginho, cara. O Jorginho tem uma peça fundamental na minha vida. O Jorginho pegou. Duas fases da minha vida, o Jorginho me ajudou. Que eu vou contar hoje aqui. Que eu vou contar hoje aqui.